Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se assustem, viu, com esse reboco que tá na minha cara. Isso aqui é protetor solar. Eu fiz um rebocão mesmo. E por quê? Porque eu vou estar usando esse aparelho aqui, ó, de depilação, a luz pulsada. E esse aparelho, ele emite uma luz. Então, toda vez que eu vou usar esse aparelho, eu capricho no protetor solar pra proteger a minha pele. Mas o vídeo não será sobre protetor nem sobre pele hoje. E sim, um passo a passo de como eu uso esse aparelho aqui. Então, pessoal, hoje eu vou estar usando ele na minha axila. Eu vou fazer a depilação da minha axila com ele. Geralmente, eu uso na axila e no rosto, né, laterais e aqui, ó, na região do bulso. Eu acho esse aparelho muito útil pra isso. Eu já tenho um vídeo super completo. Assim, ó, completo no sentido de explicando sobre ele, tá? E não sobre usando. E esse vídeo aqui eu decidi fazer usando ele, né, pra mostrar pra vocês como eu uso esse aparelho. Tem gente que ainda tem dúvida de como usar ele. Fica em dúvida se precisa colocar algo antes, algum gel. Porque na clínica, eles aplicam um gel antes e depois é que eles vêm com o aparelho. Já no caso desse aqui, ele não precisa. A única coisa que precisa é você estar com a axila limpa. E de preferência que você tenha passado um prestobarba antes, pra que não tenha pelos grandes, pra evitar queimadura. Então, pra quem desejar saber mais sobre o aparelho e sobre a eficácia dele, eu já tenho um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui será só um passo a passo, porém também estarei abordando algumas questões que eu não abordei no vídeo passado. Antes de iniciar a depilação, deixa eu abordar aqui uma questão que eu não vi ninguém abordar, mas eu acho interessante. Olha, isso daqui faz parte do aparelho, tá? Aqui é pra gente encaixar na tomada. Porém, aqui já foi um adaptador que eu comprei a parte. E por que eu fiz isso? Porque, gente, quando essa parte aqui entrava na tomada, sempre que eu ia retirar, eu tinha dificuldade. Não queria sair de jeito nenhum. Daí, o que eu fiz? Eu comprei essa parte aqui, ó. Essa adaptação. Encaixei. Mesmo assim, deu bastante trabalho pra encaixar. Não queria entrar. Mas eu encaixei. E aqui agora ficou tranquilo, porque essa parte aqui, ó, encaixa perfeitamente na tomada. E já essa daqui que vem, tem dificuldade pra entrar, porque essa parte aqui é mais grossa, tá? Do aparelho mesmo. Até porque esse aparelho, ele é de fora. Ele não é um aparelho brasileiro. Talvez seja por isso que eu tive dificuldade pra encaixar na minha tomada. Mas não é coisa de outro mundo, não. Você consegue, só que dá trabalho pra sair. Então, eu optei por comprar essa parte aqui, encaixar, e agora eu uso tranquilamente. Eu já deixo assim, já guardo assim, né? E aí, agora eu coloco e retiro tranquilamente. Agora eu vou encaixar aqui, normalmente, ó. Quando a gente encaixa, ele já, tipo, acende uma luzinha, tá? Com a palavra OFF. Isso significa que tá desligado. Porém, ele dá um sinal que você conectou. Aí, agora aqui, você vai ligar o aparelho, tá? Aí, aqui, são cinco temperaturas. Temperaturas. Agora tá na 1, tá? E agora você pode ir aumentando nesse mesmo botão, ó. 2, 3, 4, 5. Certo? Vou deixar aqui dando uma esquentada e vou falar uma coisa. Se você tá iniciando a depilação, se você nunca fez depilação à luz pulsada, nem à laser, você começa em uma temperatura mais baixa, tipo na 2 ou na 3. Não vá diretamente no 5 que você pode estranhar ou até mesmo se queimar, né? Eu iniciei do 3, aí fui subindo. Hoje em dia, eu já uso a temperatura 5. Já estou adaptada. E agora, bora lá iniciar a depilação. E por fim, eu vou responder uma pergunta que já me fizeram e que eu acho interessante responder. Que é se pode usar esse aparelho no chininho. E aí, você acha que pode usar em todas as partes? Então, eu vou estar respondendo essa pergunta já, já. Esse botão aqui é o botão que você vai apertar pra poder fazer o disparo. O ideal seria eu estar com óculos. Ele vem com óculos escuro. Porém, esse óculos, ele incomoda essa região aqui do meu olho. E além do mais, eu não consigo enxergar nada com ele. Então, o que eu faço? Como ele emite uma luz muito forte, sempre que eu faço o disparo desse aparelho, eu fecho o olho pra que essa luz não penetre no meu olho, né? E, como vocês podem ver, também é o arrocho protetor, como eu falei, pra proteger a minha pele. Então, deixa eu mostrar pra vocês sobre o que eu tô falando. Ó, vou apertar aqui agora e fazer o disparo. Vejam só, ele emite uma luz forte. Eu tô depilando na temperatura 5 e pra mim é tranquilo, tá? Pelo menos aqui na parte da axila, porque tem regiões que é mais sensível, como questão verilha. Eu acho mais sensível, eu acho mais doído, né? Aqui na axila eu já acostumei. Desligar, não tem segredo, no mesmo botão que você ligou. Você topa e segura. Então, gente, não tem segredo pra usar esse aparelho. É muito fácil o uso dele. Se você conseguir usar ele com óculos, melhor ainda, tá? No meu caso, eu não uso porque me incomoda. Mas, se você tiver um óculos aí, escuro, que vede bem seus olhos, é melhor ainda. Então, pessoal, como vocês viram, não precisa usar nenhum gel antes. Não usei nem antes, nem depois, tá? Inclusive, feita a depilação, é bom você dar uma pausa, né? Pra poder usar desodorante. Deixa aí passar um tempinho, umas duas horinhas. Pra depois que você colocar desodorante. Então, bora lá responder a pergunta, né? Se pode ou não usar esse aparelho no chininho. Pessoal, tudo bem você usar aí no capô de fusca. Vocês estão me entendendo, né? Na região decote. Mas, eu não aconselho a usar esse aparelho na região mesmo interna. Por quê? Porque é uma pele fininha, extremamente sensível. Você pode se queimar. Ou então, pode até causar algum outro malefício, né? Então, gente, eu não acho aconselhável vocês usar esse aparelho internamente nas partes íntimas. Mas, isso é o que eu acho, tá? Mas, aí, o corpo é seu. Você já faz o que quiser, né? Só tô aqui expondo o que eu acho sobre, tá? Já me fizeram essa pergunta aí, eu acho que umas duas ou três vezes. E eu achei importante respondê-la aqui nesse vídeo. Já que é o vídeo do aparelho. Fiquei até sem graça pra responder. Mas, eu acho que vocês conseguiram entender. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira pra vocês. Se foi, eu peço que você deixe seu like. Pra, assim, ajudar. Pra que esse vídeo aqui chegue a outras pessoas também. E, assim, também divulgue o meu canal. Tá certo? Então, um forte abraço e fiquem com Deus.